Tudo pronto? Todos colocados? Quarto aberto, Guild Millian. Em quinto, junto aos paus, atua Quajas em sexto amigado. Vão passando da primeira para a segunda metade da variante. Na ponta, Iato. Tem um de luz de vantagem. Lá por fora, Death Pioneer. Corre em segundo e bico em terceiro. Em quarto, Quajas. Contorna a curva de chegada e entram pela reda final. Avança por fora o Death Pioneer. Sobre Iato. Iato tem a ponta um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Death Pioneer corre em segundo. Quajas. Lá por dentro, o Quajas avança na luta pela segunda. Na ponta, Iato. Com dois, três e quatro. A luta vai ser pela segunda. Lá por dentro, vai avançando o Quajas. E aqui por fora, avança número cinco, Guild Millian. Firme e fácil, Iato. Um dia inteiro na frente. Com vários e vários lá por dentro. Quajas tomou a segunda e bico em terceiro. Firme e fácil, Iato. Cruzou a faixa final, Iato. Depois, Quajas e bico em...